Preto Bebe Para todos, todos tem a luz do dia É no preto e no branco que o nosso Brasil confia A cor que nós tem na pele, a natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez, não tem ninguém que desfaz Seja preto, seja branco, nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito, tanto peso, tanto paz Se tem preto que perturba, tem branco chato demais Mulher seja preta ou branca, grande prestígio desfruta Por elas pretos e brancos, vive numa grande luta Tem preta que muitos brancos, por elas sofre labuta Tem branca que muitos pretos, o seu carinho disputa Se tem branca que é boa, tem muitas viola enxuta O que manda é paz na terra e glória a Deus nas alturas Seja preto ou seja branco, nosso fim é sepultura Porque a terra come mesmo, não respeita a criatura Preto e branco estão unidos, até dentro da leitura É com o preto no branco que se faz a assinatura